E aí galera, no vídeo de hoje eu vou trazer essa partida aqui de Brawl Stars, se vocês não sabem, eu também jogo, só um forte vídeo. Eu achei esse modo bem interessante, ele é bem legal, o que você está fazendo, eu consegui subir bastante troféus nele. E eu estou trazendo essa partida em específico porque o meu time tinha dois lançadores, o lançador é muito bom, mas lá tinha dois tanks, que é o Buzz e a Jack. Cara, a Jack é muito forte nesse modo, porque ela pode ficar atrás dos carrinhos e ainda vai continuar pegando o hit dela. E aqui a gente basicamente já estava quase perdido. Quando eu ia para cima da Jack eu morri estetoriamente, o Tick não conseguia matar ela, o Dynamite conseguia porque ele tem mais dano. Mas a gente já estava em 74 a barra dele já, 75. E nós estávamos perdidos porque ele praticamente não tinha o que fazer. A Jack sempre vinha, me matava, não conseguia defender contra ela, por conta da vida dela e do Dana. Ela me matava rapidamente. E acabou que eles foram subindo aqui, enchendo a barra e o Dynamite mais para frente, vocês vão ver, ele desiste da partida porque ele acha que não dá para ganhar e tal. Mas aí a gente foi tentando um Tick, levando ela sempre, tentando avançar aos poucos. Mas era simplesmente muito difícil, porque o combo dele estava muito forte para esse modo. A Jack nem se fala, cara. Toda vida ela conseguia matar todo mundo, por causa do hit dela. E ela é muito forte. Aqui eu morri para o Buzz, aí o Dynamite tentou matar, não conseguiu, morreu também. Aí o Tick vai, o Tick acerta poucos hits e não faz nada. Nessa parte aqui, o Dynamite já praticamente desistiu. Não tem mais o que fazer, 95% cara. Como que ganham a partida dessa? Aqui o Dynamite jogando as bombas para o lado, lá sinalizando que já tinha desistido. Eu dei ali um negativozinho para ele, porque só acaba quando ele zapita, né? E a gente foi tentando aqui e subiu para 96%. Aí qualquer que ele entra dentro ali já acaba. E a gente ficou se mantendo aqui na defesa, 97%, nós ali 67%. E para ir nós aludiar para o outro lado, ia ser muito difícil, porque se a gente sai daqui, eles iam conseguir entrar dentro e conseguir ganhar a partida. Mas aí eu fiquei segurando, aí nesse mesmo momento eu decidi avançar e deixei os dois segurando lá. E o Buzz veio tentar me matar aqui. E eu acabei errando muito o hit por conta dessa caixa, mas ganhei na frente desse carrinho de gema. E todo tempo eu de olho lá neles lá, se eles estavam conseguindo defender. Aqui a gente acabou chegando, virando e a gente ganhou a partida. Então nunca desista, cara, da partida. Às vezes você leva um gol e já quer desistir no Futebrowler. Eu fico puto com isso. Valeu.